No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem, você pode ser meu amigo, mas se você não crer, você não recebe a bênção, não acontece nada, tem que acontecer uma crença, tem que acontecer uma fé, uma fé inteligente, uma fé apoiada na palavra de Deus, não é uma fé apoiada no sentimento do coração, não é a fé apoiada no sentimento de uma música, não é uma fé apoiada na arte e imaginação das pessoas nesse mundo, mas a fé é apoiada na palavra pura de Deus. Então, não é uma fé apoiada numa religião, mas a fé apoiada na palavra de Deus, não é a fé apoiada na palavra do homem, ou dos homens, ou dos filósofos. Não, a palavra de Deus é a base, é o fundamento da fé inteligente. Então, quando nós apoiamos a nossa fé na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias, então a coisa acontece. No passado, nós tivemos N exemplos do poder de Deus e daqueles que eram ou foram heróis da fé em suas respectivas épocas. Então, esses homens heróis da fé tinham conhecimento da palavra de Deus e na hora do sufoco, na hora do aperto, do desespero, apelaram para o Altíssimo. Mesmo assim, eles tiveram que enfrentar situações. É o caso de um homem chamado Senaquerib. Você já ouviu falar de Senaquerib? Senaquerib foi um ditador, um rei da Síria, que invadia as terras e não deixava ninguém em paz. E ele ia conquistando seu pai, ia conquistando seus pais. Ele conquistou, mas chegou diante do reinado de Judá, especialmente cercando o Jerusalém, ele fez um desafio. E nós temos um vídeo que vai mostrar como era esse homem, esse general rei, esse imperador, a maneira dele ser, a crueldade dele ser para com os seus inimigos. Vamos assistir a este vídeo com muita atenção, por favor. O poder mais forte e mais sinistro no Oriente, a Síria, devora todas as nações que estão no seu caminho. A Síria trata duramente seus cativos, cortando seus membros, orelhas, nariz e lábios e os obrigam a fazer o trabalho duro. Soldados inimigos são rotineiramente cegados, têm suas línguas cortadas, são esfolados, queimados vivos ou espetados em estacas. Poucas nações se atrevem a desafiar abertamente a Assíria. Ezequias, rei de Judá, revoltou-se contra a Assíria, recusando-se a pagar os seus impostos elevados. Em resposta, o rei Sennacherib atacou a Judá, depois de ter destruído o reino do norte de Israel. O rei Ezequias tentou apaziguá-lo, enviando grandes quantidades de ouro e de prata para Sennacherib. Sennacherib, porém, não mostrou nenhuma piedade. Uma cidade após a outra, dentro da fronteira de Judá, caía com crueldade da Assíria e logo a única cidade restante era Jerusalém. Inscrito no antigo prisma de Sennacherib, descoberto em 1920 por arqueólogos em Mossul, no Iraque, o rei Sennacherib nos diz com suas próprias palavras o que ele fez. Por que Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu julgo? Vim de encontro a ele, e pela força das armas, e pela força do meu poder, tomei posse de quarenta e seis das suas cidades fortificadas. E a Ezequias, o judeu, prendi em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro enjaulado. Antes que Sennacherib chegasse em Jerusalém, Ezequias percebeu que a colina ocidental da cidade estava desprotegida e vulnerável, e ordenou a construção de uma parede maciça. Casas foram derrubadas para abrir caminho para essa parede e fornecer materiais de construção. A fonte principal de água de Jerusalém, a fonte de Gion, também precisava de proteção, e se isso não fosse feito, poderiam bloquear a fonte retirando toda a água da cidade. Um ousado plano de Ezequias foi a construção de um túnel, desviando a fonte a uma distância equivalente a um quarto de milha. Sob as bases da cidade, os trabalhadores começaram a escavar cada extremidade do túnel, proposto através de uma rocha sólida. E completou o seu projeto incrível antes de Sennacherib chegar. A aniquilação de Judá parecia certa. O comandante supremo se aproximou do muro da cidade para se reunir com funcionários de Ezequias, e leu uma carta de Sennacherib em voz alta, para que as pessoas da cidade ouvissem, e começou a lançar insultos contra Ezequias e o Deus de Israel. Quando o rei ouviu isso, rasgou suas roupas, entrando no templo e espalhando a carta ameaçadora diante de Deus, o reclamou a Deus, dizendo, Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado. Pela manhã, ao despertar, o poderoso Sennacherib descobriu que 185 mil dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém e retornou para Assíria. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto